Sou o Frei Edmar Fernando Moreira, sou natural da cidade de Terra Roxa, Paraná, mas me criei na cidade de Curitiba. Sou o Frade Carmelita, religioso irmão. Quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, eu comecei a me questionar. Eu estava buscando que faculdade que eu faria e então me veio uma certa inquietação. Então, Edmar, o que Deus espera de você? O que será que Deus gostaria que você fizesse da sua vida? Então eu comecei a procurar que faculdade eu faria, mas então me veio esse questionamento. Será que Deus não quer que eu faça algo a mais? Ser missionário, padre? Não sei. Alguma coisa nesse sentido. Nunca tinha tido essa inquietação. A confirmação para mim veio quando, de algum modo, Deus disse para mim, Edmar, eu quero que você seja pescador de homens. Ainda hoje, eu busco ver como isso vai se realizar na minha vida, na minha vocação. No mesmo dia, quando eu tive esse sinal de Deus para eu ser pescador de homens, eu procurei o meu pároco, padre Bertrandos, missionário do Sagrado Coração, e perguntei, padre, como que eu faço para ser assim um missionário, um padre? E então ele me disse, olha, tem os padres diocesanos e os religiosos. Os religiosos moram em comunidade e os diocesanos, geralmente, cuidam de uma paróquia, paróquia moram sozinhos. E naquele momento eu decidi, eu quero ser um religioso. Naquele tempo, eu trabalhava na papelaria da minha família, que fica no bairro Sítio Cercado. E então os frades iam lá e compravam os materiais, compravam as coisas e deixavam marcado na cadernetinha Frei Fulano, Frei Ciclano. E então um dia foi um frei e eu perguntei, escuta, o que é esse negócio de ser frei? E foi assim que eu comecei a conhecer os frades carmelitas. Quando eu cheguei na casa dos frades carmelitas, tinha um quadro muito bonito do profeta Elias. E Deus, como segurando o profeta Elias na palma da sua mão, E aquilo me tocou muito. E então eu queria ser como o profeta Elias nas palmas de Deus. Quando eu ingressei na Ordem do Carmo, eu a princípio pensava, porque era o que eu conhecia, em talvez ser padre. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que os dons que eu tinha, que o carisma que eu tinha, era muito mais conveniente para a vocação do religioso irmão. O religioso irmão, na igreja, é uma vocação muito bonita, que já acompanha há muitos séculos. É uma vocação de serviço, a fraternidade. Jesus, irmão. Jesus se fez irmão de todos, se fez irmão daqueles mais necessitados, se fez irmãos daqueles que mais precisavam. E esta é a vocação daqueles que buscam esse caminho. A vocação à vida religiosa é um desafio constante. Mas é uma alegria muito bonita, porque quando a gente vive aquilo que a gente ama, apesar dos desafios, vale a pena. E eu sou feliz, sim, na minha vocação. Sou feliz na opção que eu fiz como religioso irmão. E a cada dia busco viver com fidelidade o amor de Jesus Cristo. Assim, aqueles que buscam esse caminho, como fez Nossa Senhora, como fez o profeta Elias, como fez o profeta Eliseu, vão encontrando no seu dia a dia a alegria de viver a sua vocação. E a cada dia a 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 dia a